O bandido da pior espécie assume o crime como se fosse algo normal. Observe nestes vídeos anteriores ao crime a tatuagem que ele tem no ombro. Ela facilitou a identificação dele. A cidade de Nerópolis, a 50 quilômetros de Goiânia, amanheceu escandalizada com a brutalidade deste crime. O Clédson Baia Mota, 23 anos, natural da cidade de Tucruí, no estado do Pará, cometeu um crime bárbaro. Há mais ou menos quatro meses, ele disse que está aqui na região metropolitana de Goiânia. Parte da família dele mora no estado de Mato Grosso. Ele teria vindo para cá e aqui estaria fazendo serviços ali de servente de pedreiro. Mas também estaria como usuário de drogas, usuário de crack. O que ganha trabalhando, gastava na droga. De acordo com o depoimento que ele prestou para o delegado, semana passada ele teria recebido aí uma quantia de mil reais de um serviço que ele fez como servente de pedreiro aqui na cidade de Nerópolis. Colocou o dinheiro no bolso e teria se encontrado com algumas pessoas na região da Matinha, que é uma região aqui da cidade. Lá, ele teria bebido, usado droga com essas pessoas e, de acordo com ele, a vítima, uma mulher que mora aqui na cidade, ela teria usado droga com ele e teria furtado essa quantia de mil reais. Ele, querendo se vingar, esperou passar uma semana. De acordo com o depoimento, nesta madrugada, de terça para quarta, ele estaria por aqui andando pela cidade. Parou no boteco, aquela coisa. E aí, ele teria encontrado a mulher. Foi aí que ele decidiu se vingar. Ele teria a chamado para usar droga junto com ele. Eles teriam feito o uso ali de entorpecentes. E aí, depois, quando ela já estava ali sob o efeito da droga e ele também, ele resolveu iniciar o plano macabro. Convidou ela para usar entorpecente e, após duas horas de uso, esganou ela, desmaiou a vítima. Em seguida, são as imagens aí que nós temos, que a gente conseguiu, de forma integrada aí, a segurança pública, obter essas imagens, que é a execução já, a prática e a consumação do homicídio. Aqui, mais ou menos, o Adoglossi vai vir aqui comigo, foi onde ele começou. Aqui, ele teria a agredido inicialmente. De acordo com o depoimento dele, ele teria a enforcado ali com as mãos e já teria batido a cabeça dela contra o solo. E essa questão vai ser crucial, depois que o levantamento vai ser feito aí pela perícia, para apontar quais foram os crimes. O homicídio qualificado já está existindo. O roubo, porque ele levou também o celular dela. E tem também a questão da posse de drogas. Porém, se ela tiver morrido aqui, na hora que ele já bateu a cabeça dela, depois o que ele cometeu não vai ser um estupro, mas sim um vilipêndio de cadáver. Aqui, ela já está desfalecida. Como mostram as imagens, ele carrega o corpo dela por volta de 3h20, 3h20 e pouco da madrugada. E ali, ele deposita o corpo debaixo da marquise de um mercado aqui da região. Como as imagens bem mostram, ele para ali com o corpo dela e deita do lado. Possivelmente, para disfarçar, porque ainda tinha movimento, mesmo sendo madrugada, tinha movimento de veículos passando por aqui, como mostram as imagens. Minutos depois, ele decide ir além. E depois de cometer os abusos, como se fosse para esconder o crime dele, a identidade de quem ele matou, ele inicia ali os golpes até desfigurar totalmente o rosto da vítima. Pessoa extremamente fria, olhar frio, indagado sobre o arrependimento, ele fala que não sabe. Ou seja, ele tem plena ciência da gravidade dos fatos que ele praticou, mas a equipe em conjunto foi muito eficiente em dar essa resposta rápida. Feito isso, ele sai daqui. As pessoas que foram acordando, primeiro passando pela rua, acionam a polícia militar. A companhia de Nerópolis é acionada, vem ao local e já chama o apoio da companhia de policiamento especializado, a CPE da cidade de Anápolis. A polícia começa a fazer o rastreamento. Polícia civil também é acionada. Esse trabalho integrado levanta a informação de que o bandido já não estava mais aqui em Nerópolis. A polícia em toda a região metropolitana é acionada. E ele foi encontrado lá em Goiânia. No momento da abordagem, que já estava com o batalhão do terminal, nós identificamos o indivíduo, já vimos que era o criminoso realmente, que havia cometido esse criminicídio, e ele confessou ali no local mesmo o que havia feito pouco antes. O crime foi consumado por volta de 13h40 da madrugada. Algumas horas depois, já durante a manhã de hoje, ali no início da manhã, como a imagem mostra, o pessoal do batalhão de terminal, que cuida da segurança aqui da região da 44, do policiamento, fizeram ali a abordagem. Depois desta abordagem, sem ter muito o que ser feito, os policiais o liberaram, mas ficaram com aquilo ali na cabeça. A gente tem a determinação para que a todo momento as nossas viaturas realizem abordagens sobre um dado suspeita. E numa dessas abordagens, hoje cedo, a gente conseguiu identificar o autor através de comunicação de informação, através da integração das forças policiais. E foi aí que a informação chegou. A foto do indivíduo, inclusive mostrando a tatuagem dele, chegou para os policiais. O pessoal do batalhão de terminal olhou e falou, peraí, esse é aquele loiado que a gente abordou, agora é pouco, ali perto do banheiro, aqui perto da 44, da Praça do Trabalhador. Peraí, vamos atrás. E aí eles foram, lá na Avenida Goiás, a alguns metros daqui, ele estava por lá, novamente junto com os noiados. Aí desta vez sim, a polícia chegou, fez o reconhecimento e também fez a prisão. A integração entre as forças policiais, polícia civil, polícia militar, nas suas várias vertentes, conseguiu, num prazo de seis horas após o crime, a prisão do bandido. De pronto, nós identificamos ali em três minutos que era um indivíduo que tinha acabado de cometer esse feminicídio em Nerópolis. Clédson Baia Mota vai ser encaminhado para o presídio de Anápolis. Estamos autuando em flagrante por homicídio, de quadro felificado, roubo e o porte de droga. Agora, a questão da relação sexual, a perícia que vai nos informar se houve e quando houve, se antes da morte ou após o falecimento da vítima.